Oi meus amores, como vocês estão? Gente, tô aqui dentro do banheiro, minhas coisas estão aqui e eu tô de frente pra janela pra ter bastante luz, sabe? E aí o que eu vou fazer hoje? Ó, meu cabelo tá mega, mega sujo, olha isso, tá muito sujo mesmo, nossa gente, essa câmera tá horrível e aí eu tava pensando em fazer um pre-pull e mostrar pra vocês como é que eu faço eu faço com o cabelo sujo mesmo, porque isso tá me ajudando muito, meu cabelo tá crescendo bastante ele tá melhorando muito e apesar de eu ter feito, ai gente, como é que eu falo? de eu ter descolorido ele, ele não ressecou, como eu falei pra vocês no outro vídeo ele não ressecou, não tive problema, mas eu fiquei com muito, muito medo disso acontecer e aí vocês podem ver que já saiu metade, né, desse descolorimento que eu fiz, já saiu metade então eu acho que eu vou esperar um pouco por enquanto, tô gostando dele, assim, porque ele tá muito bom ele tá macio, tô gostando muito do meu cabelo desse jeito, sabe? então eu falei, vou só hidratar por enquanto e aí quem sabe no final do ano, enfim, não sei, não sei se eu vou querer fazer então vamos lá, gente, vamos começar, agora já são, eu acho que vai dar 9 horas da manhã acordei cedo hoje mas eu gosto de fazer isso, de trabalhar o cabelo, pra dar tempo de mostrar pra vocês também porque querendo ou não, a gente vai ficar agindo ali com o produto no cabelo uns 30 minutos, mais ou menos então vamos lá, vou mostrar pra vocês tudo certo bom, meus amores, peguei essa máscara coloco 3 colheres e meia vai depender muito do seu cabelo meu cabelo, como é muito grande, eu faço isso coloquei meia colher de óleo de coco e em seguida, eu coloquei bem pouco do azeite por último, eu coloquei 2 colherinhas de soro fisiológico se você tiver glicerina, pode colocar também mas fica a critério, tá? eu sempre gosto de dividir meu cabelo no meio e pentear, sabe, pra desembaraçar e eu sempre coloco a hidratação do meio do cabelo pra baixo eu acho que ajuda muito a não chegar na raiz também e aí você pode ver que meu cabelo absorveu praticamente tudo não ficou nenhum resíduos faça um coque, mas se você tiver uma toquinha, é melhor ainda e gente, esse foi o resultado, olha só cabelo brilhoso, soltinho olha como que eles estão soltos, gente olha isso sério, tá muito, muito macio o meu cabelo olha isso ele fica bem assim, bem soltinho, olha super macio, sério vocês não tem noção da macia que tá no meu cabelo ele tá mega, mega macio vale super a pena, gente, fazer esse tipo de receitinha caseira eu sei que muita gente não acredita, mas realmente funciona eu era uma delas antes, eu falava assim gente, a receita caseira não funciona não mas funciona sim eu acho que vale super a pena mesmo que você fale, ah, não funcionou comigo mas testa, porque vale muito, muito a pena mesmo e em questão do óleo vocês viram aí que eu coloquei um pouquinho de óleo de coco demais tipo uma colherzinha de chá e ainda pra completar eu coloquei azeite enfim se você souber dosar bem a quantidade seu cabelo não vai ficar pesado não vai ter aquele aspecto de sujo que já aconteceu comigo isso uma vez já aconteceu comigo de eu colocar azeite e o cabelo pesou passei a chapinha, sequei e tudo mais ele não ficou com esse aspecto soltinho, sabe? assim, dessa forma ele ficou com um aspecto parecia que não tinha lavado então no dia seguinte eu tive que lavar de novo porque eu exagerei no azeite exagerei no óleo de coco se eu souber fazer isso o cabelo não vai pesar seu cabelo vai ficar muito bonito vai ficar super macio e com brilho que é o que fica mais legal no cabelo também, né gente? e aí depois que eu passo esses 20 minutos eu lavei meu cabelo com shampoo e condicionador hidratei normal, tá gente? fica a seu critério também hidratar não sei como é que vocês fazem mas faz do jeito que vocês fazem mas a umectação com ele sujo prepo é muito bom sério mesmo eu comecei a fazer isso quando eu grama capilar e meu cabelo melhorou muito você pode fazer isso pra dormir tá? eu tava passando óleo de coco puro no cabelo ia dormir também resolve muito sabe quando você tá com pressa? e aí é o mais rápido de manhã você só acorda lava o cabelo e pronto então ajuda muito porque também é muito rápido mas fica o critério de cada um mas enfim o resultado é esse ó cabelo macio pontas bonitas né? minhas pontas não estão ressecadas que vocês sabem, né gente? eu fiz aquele negócio com meu cabelo mas meu cabelo não ressecou graças a Deus que esse era meu grande medo mas é aquilo eu acho que por enquanto eu vou dar um tempo pra deixar ele assim mesmo tá saindo né? mas ainda dá pra dar aquela disfarçadinha mas por enquanto eu não tenho vontade de descolorir de novo né? eu vou deixar ele assim por enquanto quem sabe no final do ano mas por enquanto eu tô bem assim meu cabelo tá muito bonito ele tá crescendo cada vez mais tá crescendo super rápido isso aí eu tô notando muito e o cronogramo capilar também ajuda, né gente? ajuda no crescimento ajuda o cabelo a ficar mais forte ajuda na raiz do cabelo essas coisas assim faz porque dá muito muito certo vocês vão curtir muito e aí eu sempre faço receitinhas de cabelo assim caseira com outros ingredientes se vocês quiserem também eu posso trazer mais vezes aqui pro canal em questão do soro fisiológico eu coloquei o soro fisiológico porque eu não tinha glicerina mas se você tiver você pode colocar enfim é isso esse é o resultado do cabelo eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês quiserem mais vídeos como esse deixa aqui embaixo nos comentários pra mim um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí